Liberdade e liberdade. Neste episódio vamos falar do emblemático bairro da Liberdade. Próximo à região central, mas na verdade naqueles tempos, Polônia era bastante distante. Liberdade das chacras, dos escravizados, dos revolucionários, das lendas, dos mitos. E posteriormente o bairro oriental de São Paulo, onde aqui se agregou muito a cultura nipônica. Como a gente pode ver ao fundo, nessa edificação, uma síntese do que é a arquitetura oriental. Muito bem, a Liberdade guarda bastante lembranças, bastante histórias, porque essa região era formada por muitas chacras. Os escravos transitavam por aqui em função dos seus serviços. Mas aqui a gente tem muitos mitos, muitas lendas. Dizem que quem anda muito por aqui tropeça, cai muito, dizem as pessoas que são mais crédulas. A Liberdade, na verdade, é um bairro que guarda essa lembrança. Mas, na verdade, a gente tem aí marcos importantes, gerados pela grande força da imigração japonesa. Vamos lá? Vamos conhecer? Capela de Santa Cruz das Almas Enforcadas, ela traz em si uma história muito interessante da cidade de São Paulo. Considerem que, neste local que nós estamos, existiu a forca pública, existia a pena de morte no Brasil, até o período do Império. E os condenados eram trazidos para este local. E tem um episódio muito interessante. No ano de 1821, um ano antes da independência do Brasil, existia na força pública, a força pública seria o equivalente ao exército de hoje. Existe uma grande diferenciação entre os soldados que eram brasileiros, nascidos no Brasil, e os portugueses. Os portugueses eram melhores remunerados. Além disso, o governo fazia quase cinco anos que não pagavam salários atrasados. Dois soldados, na verdade, um major, vão promover uma revolta chamada Revolta dos Nativistas. E nessa revolta, uma das reivindicações é que se pagassem os salários, os soldos atrasados, mas também que esses brasileiros pudessem ganhar a mesma coisa que um soldado português. E, naturalmente, esse tipo de crime que foi julgado é considerado uma alta traição. E, por conta disso, um dos líderes, o Chaguinha, chamado por todos de Chaguinhas, José Chagas, foi condenado à morte. E ele era uma pessoa muito popular entre a comunidade da cidade. E, neste local, exatamente nesse local, haveria a condenação dele. Toda a multidão veio assistir a esse fato, mas aconteceu um episódio que marcou muito a cidade. Foi que, nas três tentativas de enforcá-los, a corda se partiu. E a população, o povo, entendeu que isso era um aviso dos deuses, dizendo que ele era inocente. E começaram a gritar, liberdade, liberdade, liberdade para o Chaguinhas. E aí, essa é uma das versões que dão nome ao bairro da liberdade. Então, se trata de um condenado que o povo clavou por liberdade. Outra versão para o nome do bairro tem uma relação com a abolição dos escravos, acontecidas tempos depois. Mas, na verdade, para falar da liberdade, um bairro muito marcado pela cultura oriental, é o nosso bairro oriental da cidade, conhecido pelos turistas e até pelos próprios paulistanos. Mas, na sua origem, o bairro da liberdade era um bairro marginalizado, ou seja, ele era distante da cidade. Não é à toa que a primeira denominação do local era dada como o bairro da pólvora. Por quê? Porque a pólvora era um produto indispensável na defesa da cidade, mas tinha de ser armazenado longe da cidade. E a liberdade, gente, por incrível que pareça, era longe da cidade, era o bairro mais afastado, era o fim da cidade. E aqui eles colocaram um rancho da pólvora. E aí o bairro passou a ser chamado de bairro da pólvora. Depois, num outro momento, esse bairro serviu como moradia para os marginalizados da sociedade. Então, escravos. É grande aqui a influência, lá no passado, dos afrodescendentes. Então, escravos marginalizados, os escravos de ganho que eram explorados pelos seus senhores, todos vieram morar no bairro da liberdade, que era um bairro barato, onde você conseguia morar, as casas, o terreno era mais barato. E isso não se modificou. Quando chegam, em 1908, a primeira leva de imigrantes japoneses, eles não vêm para a cidade de São Paulo, eles vão para a lavoura do café. Mas, no ano de 1912, um pequeno grupo se instala onde era possível se instalar. Como eles não tinham muito dinheiro, o local possível foi a liberdade. Aí começa um histórico do bairro oriental. Mas a tradição e a fundação do povoado, que hoje é o bairro da liberdade, tem uma raiz lá nos marginalizados da cidade. Então, liberdade, liberdade para os aflitos, os enforcados e os marginalizados da cidade. A capela da Santa Cruz das Almas Enforcadas, ela está extremamente ligada ao fato do enforcamento dos chaguinhas. E a população clamava pela sua liberdade. Esse fato comoveu de tal forma a cidade, que nesse local, antes de haver a capela, existiu um cruzeiro, uma cruz muito grande, que era dedicada à alma dos chaguinhas. Depois, se criou uma irmandade em torno, que era um local de peregrinação, onde as pessoas iam acender velas para as almas. E, a partir de então, ergueram a capela, uma irmandade religiosa formada, chamada de Santa Cruz. A capela vai edificar a capela, e até hoje a capela é muito procurada pela população católica de São Paulo por conta de causas impossíveis, mas principalmente em devoção às almas, às pessoas que morreram. A capela guarda um precioso ritual e cultura da religião católica em São Paulo. E eu convido todos a conhecer. Vamos lá! Se assim nós podemos dizer, Esse local aqui é o berço de nascimento do atual bairro da Liberdade. Esse local se chama, até hoje, de Largo da Pólvora, porque o primeiro nome dado ao bairro era Bairro da Pólvora, porque a pólvora era um produto indispensável para fazer a defesa nos quartéis e na força pública da cidade. Mas a pólvora, como material explosivo, não podia ser guardado próximo da cidade. Então ele tinha de ser afastado. Então a origem do bairro da Liberdade está intimamente ligado com a construção de um depósito de pólvora nesse local. Hoje, essa praça, que tem esses prédios no entorno, que nada tem a ver com o fato histórico que eu estou contando, ela está toda caracterizada como um jardim oriental em homenagem aos imigrantes japoneses que vieram para cá muito tempo depois. Mas enfim, o que é importante é que nós temos no nome do local um traço da sua história mais ancestral, da sua história mais antiga. E esse local é muito procurado pelos moradores aqui da Liberdade, já que o bairro não conta com muitas áreas verdes. Então é um lugar interessante para a gente vir conhecer. Não precisa ser numa expulsão, não. A gente pode vir por nossa conta própria. É um lugar muito legal, um oásis no meio do agitado bairro da Liberdade. Beco dos Aflitos Ao fundo, nós temos a Capela Nossa Senhora dos Aflitos, uma capela centenária. Gente, essa capela tem mais de 240 anos, uma referência na história de São Paulo. E aqui, na verdade, em 1775, foi inaugurado o primeiro cemitério da cidade, o Cemitério dos Aflitos. Essa capela pertencia exatamente ao cemitério. E conta a lenda que Francisco José das Chagas, um soldado revolucionário da época, contrário aos princípios da política, teve a sentença de ser enforcado no Largo da Forca, que é onde é hoje o bairro da Liberdade, o Largo da Liberdade. E por três tentativas. Na segunda tentativa, a corda rompeu novamente, e somente na terceira é que ele foi enforcado. Ele foi sepultado aqui, e até hoje, conta a lenda, que você fazendo os pedidos, ele virou meio que um santo, você é atendido. Existe uma porta de madeira dentro da capela, e você batendo três vezes nessa porta, e colocando um bilhetinho com o seu pedido, você vai ser atendido. Todas as segundas-feiras, existe a Missa das Almas, dos Aflitos, que é rezada aqui com uma capacidade mínima de pessoas, porque a capela é bem pequena, e muitas pessoas vêm e praticam ainda hoje, aqui praticamente no centro de São Paulo, esse ritual. Nessa obra, ao lado da capela, recentemente, este ano ainda, foi encontrado realmente restos mortais, ossadas ainda, de pessoas remanescentes desse antigo cemitério. Veja que até hoje, mais de 240 anos depois, ainda nesse subsolo, nós temos restos de ossadas. Isso conta realmente a história da cidade, o marco da cidade, uma cidade tão gigante como São Paulo, ainda tem esses mitos, essas lendas, esses rituais. Tchau, tchau.